E hoje, para o nosso projeto piloto, pode agir número zero, tem uma pessoa muito especial. É um homem, sim. Por que é um homem? Porque não é porque o podcast é para mulheres e a gente não vai ter convidado os homens. Os homens podem nos ensinar, tá? Podem nos ensinar muito. E é um homem super especial, inteligentíssimo, pai de família, amor de Deus. Ele tem uma história de sucesso incrível no mundo da gestão de negócios. E ele é a principal pessoa da minha vida. Por isso, o meu primeiro entrevistado é Leonardo Mendes. Seja muito bem-vindo, Priscila Cantado. Sabe por que o Leonardo é o primeiro entrevistado? Porque todo mundo diz. Ai, por que o Leonardo não aparece nos teus stories? Por que o Leonardo não aparece no teu Instagram? Mas não parece. Ele não é tímido, tá? Nos meus stories, ele fica... Então, hoje, aqui no podcast, a gente vai fazer perguntas para o Leonardo, para deixar ele na saia justa. Não, na saia justa. Vou deixar este homem na saia justa. O que a gente vai falar aqui? Ah, o que é Príncipe Cantado, gente? É como eu chamo ele. Só para deixar claro, Leonardo, nós estamos no podcast. O tema principal do nosso podcast é vida e negócios para mulheres. Então, todos os temas que vai desenvolver a gente como pessoa, desenvolver a gente como profissional, desenvolver o nosso negócio. A gente vai trazer temas relevantes. Para quê? Para que a gente chegue nos nossos resultados. E o resultado é ser cada dia uma mulher melhor. Cada dia você poder dar o seu 1%. Então, todos os temas de vida e negócio você vai encontrar aqui, a partir de agora. Leonardo Mendes, seja bem-vindo. Se apresente. Quem é você? Bom, primeiramente, eu queria agradecer o convite da Jaceara para participar desse primeiro podcast aqui do Pode Agir e me apresentar. Eu sou Leonardo Mendes, sou filho de Deus, marido da Jaceara, pai do Laios do Tel e gestor de pessoas. Essa é a minha profissão. E o que é um gestor de pessoas? Gestor de pessoas é a profissão onde você faz com que as pessoas melhorem para chegar a um resultado. Um resultado, que às vezes pode ser uma visão de uma empresa. Cada empresa tem sua visão e é através das pessoas que ela vai chegar nessa visão. Então, gestor de pessoas é aquela função que faz com que as pessoas consigam evoluir para chegar na visão da empresa. Entendi. Já que a gente começou nesse tema, que não estava no roteiro, no meu roteiro aqui, o que você acredita que a gente tem que fazer para deixar as pessoas, quando se fala em empresa, melhores? O que é deixar uma pessoa melhor no dia a dia? No dia a dia de um empresário, o que ele tem que fazer para deixar uma pessoa melhor? Primeira coisa é ele conseguir, primeiro, se conhecer. Porque se ele não tiver o autoconhecimento, ele não consegue ajudar ninguém. Segundo, ele conhecer o liderado dele ou essa pessoa que ele está tentando melhorar. Então, assim, conhecer o estado atual dela, onde é que ela está. E criar visões ou metas de futuro para essa pessoa. E aí criar plano de ação, de desenvolvimento para ela. Então, assim, resumindo, ele tem que conhecer como está o estado do funcionário dele, do colaborador dele, inicial, e conseguir traçar uma meta de onde ele quer chegar com essa pessoa. Entendi. Então, você está me dizendo que para você ser um bom líder, um bom gestor de pessoas, você precisa primeiro se autoconhecer para poder conseguir desenvolver a pessoa que está ali junto com ele no dia a dia do negócio. E o que é a importância do autoconhecimento na sua vida? Bom, o autoconhecimento, como eu sempre falo, ele é a base da alta performance. Você se conhecer é o começo de tudo, porque cada pessoa é única, com dons, habilidades, né? Então, quando ele se conhece muito bem, ele sabe que ele é muito bom em determinadas áreas da vida, ou determinadas áreas de uma empresa, automaticamente ele reconhece que é fraco em outras áreas. Então, ele tem que se amadurecer nessas áreas que são fracas, que ele é fraco, para poder, ele conseguir, primeiro, se autoconhecer e, do mesmo jeito, entender das pessoas que vão estar trabalhando na empresa, no relacionamento, que funcionam dessa seguinte forma. Elas são pessoas que têm pontos fortes e pontos fracos. E o líder é aquele que incentiva a pessoa a evoluir cada vez mais nos pontos fortes e ajuda a pessoa nos pontos fracos. Entendi. As pessoas que a gente estão escutando agora, elas podem achar que você já nasceu com toda essa habilidade. Mas, antes da gente continuar a nossa conversa, vamos falar para elas, contar um pouco da tua história. A gente se conheceu na universidade, nos conhecemos na Universidade Federal. Somos formados em Ciências Contábeis. Eu não sei se você sabe, eu sou formada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Piauí. Foi lá que eu conheci este homem, o homem da minha vida. E muitas coisas aconteceram. A gente entrou na universidade em 2008. 2008, eu ia falar em 2007, 2008. A gente se casou em 2014. Eu ia falar em 2015. 2014. Então, nós éramos uma pessoa e nos transformamos em outra pessoa. Hoje, a gente tem algumas empresas aqui em Teresina, no Piauí. Mas, eu quero que você fale para as pessoas, Leonardo, como foi a tua história com o empreendedorismo. Você sempre foi empreendedor? Você sempre pensou em empreender? Como é a tua história com o empreendedorismo? Bom, a minha história vem da família. Minha mãe, ela sempre foi empreendedora. Ela foi sempre aquela autônoma, que tinha aquele pequeno negócio. Quando aquele pequeno negócio estava com problema, ela vendia. Então, você não nasceu rico? Não. Não nasceu investidor? Não. Nasceu em uma casa de pessoas que tinham coragem de empreender. E foi assim que eu me criei. Eu me criei vendo minha mãe comprar e vender. Até ver meu pai trabalhando, empreendendo ali como autônomo. E até chegar ao ponto de colocar um estabelecimento, uma loja. Que ainda hoje existe essa loja. Essa loja tem mais de 30 anos. No mesmo local. Então, ainda hoje, ela tem quase 60 anos. Ela é hoje no frente. E foi lá onde eu aprendi tudo. Comecei a trabalhar com os 14 anos. Com os 15 anos, ia lá ajudar nas épocas de sazonalidade, natal, das crianças. Ela botava a gente lá para ajudar ela na loja. E foi ali que eu fui pegando gosto pela coisa. E fui aprendendo. Então, eu tive uma escola. Onde foi me formando, me formando. Até eu consegui, quando eu fiz os 17 anos, que eu passei no vestibular. Eu comecei a ajudar ela a entrar na empresa. E fui trabalhando em todos os setores de uma empresa. E isso me formou, formou minha identidade. Chegou onde chegou hoje. Eu gosto muito da história que a minha sogra conta. Engraçado que a história dela, ela se cruza em algum momento com a história do meu pai. Que quando eles eram ali pequenos, chegando aos seus 12 anos, eles vendiam osso. Engraçado que meu pai contava essa história, que ele vendia osso. E quando eu conheci minha sogra, ela também contava que lá na infância dela eles vendiam osso. Para poder, muitas vezes, levar comida para dentro de casa. Diferente da mãe do Léo, meu pai é servidor público, aposentado, foi para um lado. E a minha sogra foi para o outro, que foi mais para o lado do empreendedorismo. E ela conta muito da mercearia O Léo. A primeira empresa dela, a mercearia O Léo. Ela dizia que deixava o menino comer todos os bombons da mercearia O Léo. Tu lembra dessa época da mercearia O Léo? Sim, lembro, lembro, lembro. A gente tinha uma mercearia na nossa casa. Então, como eu sou mais velha, ela botou o meu nome, né? Então, eu passei muito tempo olhando. Eu me criei olhando para aquela fachada que tinha o meu nome. Mercearia O Léo, né? E um negócio dentro da própria casa. Então, a gente acordava dentro da empresa, ia dormir dentro da empresa. As mercadorias estavam na sala da empresa. Isso acontece muito com empreendedores micro, pequenos. Eles misturam a vida privada com a vida de trabalho. Não é isso? Isso. E isso foi o que formou, né? Tanto eu, como minha irmã, como meu irmão. Então, hoje todos nós somos empresários. E vem disso. De realmente se criar dentro de uma empresa. Entendi. Mas você acredita que uma pessoa, ela nasce empreendedora? Não. Eu acredito que liderança, empreendedorismo, são competências altamente treináveis. Você pode desenvolver isso. Então, é lógico que, no meu caso, que tinha uma mãe empreendedora, né? Que era muito empreendedora. Facilitou eu conseguir pegar muitas coisas, né? Mas, tenho plena convicção que qualquer pessoa, hoje, ela pode ser um líder. Qualquer pessoa pode empreender. O que é um bom líder para vocês? Se você pudesse, assim, dar uma característica de um líder. Um líder empresarial, tá? A gente está falando de liderança mesmo dentro de empresa. Quais são as características admiráveis de um bom líder para vocês? Para mim, um grande líder é aquele que tem uma grande visão. Que a gente chama de visão instigante, né? Que é aquele grande sonho que ele consegue passar aquilo para todas as pessoas, né? Então, assim, não existe uma pessoa que é líder onde a visão dele é... Ah, minha visão é comprar um carro. É comprar uma moto. Então, assim, ele tem que ter uma visão instigante, né? Ah, que minha empresa seja maior. Ah, que esse benefício que essa minha empresa entrega, eu consiga realizar, ajudar as pessoas do Piauí, do Nordeste. Então, assim, tem que ter uma visão grandiosa. Então, assim, a primeira característica de um grande líder é que ele tem que ter essa visão, né? Que, se ele for líder de uma empresa, tem que... A empresa dele tem que ter essa visão, essa visão grandiosa, né? E quando o líder não acredita nele mesmo? Você acredita que ele vai ter uma visão grandiosa? Não, se o líder não acredita nele, né? Como é que ele vai passar isso para as outras pessoas? Então, ele não é líder. Hum, boa. E, assim, para você ser líder, você tem que ter liderado. Hum, hum, você não é líder sozinho. Você só é líder quando você tem liderados. E o que são os liderados? São aquelas pessoas que acreditam na sua visão. Entendi. Que é diferente do chefe para o líder. Às vezes, a pessoa tem pessoas abaixo dela ali no organograma, mas ela não é um líder. Ele é um chefe. Está ali para cumprir tabela. Não deixar as pessoas se perderem, mas não levam a visão para a pessoa. Essa é a diferença do líder do chefe. E você acha que essa característica de uma visão instigante, ela tem a ver com autoconhecimento? Sim, porque se você não se auto-conhecer, que aí é onde entra você entender quais são as suas competências, entender quais são as suas competências emocionais, entender quais são os seus sonhos, mas você vai criar uma visão, né? Então, assim, por mais que a gente chegue falando de empresas aqui, que parece ser uma instituição, mas empresas são as pessoas que trabalham nela. Então, e ali tem sonhos, sonhos de pessoas, que é o que forma a visão da empresa. Então, sempre vai ser assim. Existe o líder que tem um grande sonho, que transforma isso numa visão, que faz com que as pessoas que estão trabalhando, né, também sonhem contigo. Isso é o líder 1. E qual é o teu sonho? Ah, o meu sonho pode ser fazer a esposa feliz. Ah, gostei. Meu sonho pode ser ver meus filhos ser excelentes cristãos. Isso pode, eu acho que é um dos grandes sonhos. Tu tem uma fala muito legal, que a gente sempre conversa sobre isso, e é uma crença fortalecedora sua, que é a empresa, ela só serve se ela servir a família. Não é? Explica um pouco disso, assim. Tipo, eu não vou falar só empresa, tá? Eu vou botar o trabalho, enfim, o profissional, o financeiro. Aquilo ali só faz sentido se for pra trazer benefícios pra família. Fala dessa visão. Bom, Tué, como a gente se criou ali, bem empresa familiar, né? Eu peguei isso da minha mãe, né? Ela sempre deixou claro que quando a gente começou a trabalhar, que eu vou ter a minha primeira empresa sócia com a minha irmã, né? Beijo, Lery da Liza. Ela sempre dizia que nada era maior do que a família, né? E por mais que a gente era sócio, que a gente tinha um CDPJ ali que tava nós dois, né? Nada era maior do que a família. E que a empresa, ela tinha um único objetivo, que era trazer benefícios pra família. A partir do momento que a empresa estivesse trazendo discórdia, estivesse trazendo atriz, estivesse trazendo coisas que atrapalhassem o relacionamento da família, não tinha mais sentido essa empresa, né? E aí, quando eu fui crescendo, que eu tive a minha própria família, né? Eu também levei isso. Então, hoje, toda decisão que eu vou tomar nas minhas empresas, eu sempre paro e penso que essa decisão, essa responsabilidade que eu tô querendo assumir hoje na minha empresa, né? Ela vai levar benefícios pra minha família? Então, se for sim, eu tomo. Se for não... Vou dar um exemplo assim, pra ficar claro pras pessoas. Que tipo de decisão seria essa? No caso, expansão, expansão geográfica, a gente já teve a oportunidade de abrir outros estados, né? De crescer a empresa, e é onde eu percebi que eu ia ter que viajar muito, e eu abri mão disso, porque eu percebi que aquele passo não ia trazer benefícios pro momento. Lembro que a gente era recém-casado, tava com um filho pequeno, então, se eu fosse assumir essas responsabilidades, não iria trazer benefícios, né? Entendi. Então, se dá um exemplo. Há 10 anos atrás, mais ou menos, quando eu ainda estava no serviço público, que vai ser pauta aí pra outro podcast, você tinha um pensamento. Qual era o pensamento? Ah, a Jaceara estável, ela vai ser melhor pra que eu possa impulsionar as nossas empresas, pra que eu possa impulsionar os nossos negócios. Só que isso mudou, o seu pensamento mudou completamente, você foi a pessoa que mais me apoiou quando eu decidi de fato sair de onde eu estava. Qual o teu pensamento hoje? Se eu tivesse ficado lá no serviço público, como é que tu acreditaria que estava a nossa vida hoje? Eu acho bem complexo. Você falou o quê? Bem complexo, porque olha as transformações que o empreendedor hoje te trouxe, olha as relações de pessoas, olha as conexões que aconteceu nesses últimos seis anos de transição, né? Isso formou a Nova Jaceara. O que é a Nova Jaceara? É essa mulher que eu estou olhando aí. O que é? Me dá aí cinco características. Esplendorosa. Esplendorosa, filho de Deus. É isso. Entendi. Sim, mas aprofundando a questão da tua pergunta, quando você vai empreender, já trazendo ali pro meu lado aqui, que é do empreendedorismo, se você vai empreender em casal e tem um que tem uma renda fixa, né? Ele é muito mais viável naquele momento o empreendedorismo, porque vai deixar o outro arriscar mais. Entendi. Dependendo do momento. Dependendo do momento que os dois estão, né? E naquela época, dez anos atrás, a gente estava começando um novo negócio, que era a Lela. O primeiro negócio do Leonardo foi uma lan house. Eu namorava com ele, ele tinha uma lan house. E como diz aqui a amiga da gente aqui no Lideral, eu investi na baixa. Comprei uma parada mesmo na planta. Ele tinha uma lan house. E aí foi crescendo, foi assumindo algumas posições dentro da empresa da mãe dele e a gente teve lá o nosso primeiro projeto, o nosso primeiro filho, que era um filho do Léo e da Lérida, era uma sobrinha minha, que era a Lela. E era uma empresa muito nova que estava começando. Então, naquele momento, ele falava muito isso, que o mais importante, que aquela estabilidade nos traria, porque a gente estava recém casado, saindo noivado para casar, que aquela estabilidade nos daria a segurança necessária para que a gente pudesse arriscar. Mas por que eu te perguntei isso? Eu vi recentemente um vídeo que eu achei, era uma narração, eu não lembro bem, e tinha várias imagens. E na narração ela dizia mais ou menos isso, galinha anda com galinha, águia anda com água. Gosto assim, ia passando casais, os dois casais malhando, os dois casais correndo, os dois casais trabalhando junto. E na narração dela, ela dizia o quê? Que quando os dois estão alinhados para a mesma visão, tudo fica mais fácil, tudo fica mais rápido. Eu entendi o que ela quis dizer, porque o que acontece? Quando a gente está trabalhando com a mesma mentalidade, sonhando os mesmos sonhos, não gostando das mesmas coisas, tudo isso fica muito alinhado. Porque o que acontece? Hoje a gente percebe, como eu converso com muitas mulheres, os maiores desafios dela é assim, ah, o meu marido não pensa assim. Ah, eu queria que meu marido escutasse isso que você está escutando. Ah, eu quero ousar mais, mas o meu marido não quer que eu vá por aqui. Então, sempre é um não apoiando o outro, em outras palavras. Não é nem tanto sobre o ser estável ou empreender, não é sobre isso, mas é a questão do apoio e da visão. Porque, às vezes, o que acontece? O próprio cônjuge, ele não entende o que a outra pessoa faz, ou nem entende o sonho da outra pessoa. Qual é a tua visão sobre isso? Minha visão é que isso, essa questão de um apoiar o outro, um ter a mesma visão, é de superimportância para os resultados familiares, os resultados financeiros daquela família. É nítido que a gente evoluiu muito quando a gente alinhou a mesma visão. Então, assim, isso parte desde o momento lá atrás, onde decidimos ser os dois empreendedores. É um negócio assim, tão... Às vezes você não percebe, mas eu vou dar um exemplo de como é que era a nossa vida quando a gente tinha 10 anos atrás, quando eu estava ainda no meu cargo e o Léo já empreendia. O Léo, ele sempre falou assim, a minha rotina de vida é muito agitada, então eu preciso viajar de dois em dois meses. Dois em dois meses eu tenho que enfermar porque eu preciso de só... Ele sempre falava isso. E eu não entendi, eu dizia assim, não, eu prefiro que a gente passe o ano inteiro sem viajar para que a gente junte dinheiro e faça uma boa viagem, passe 8 dias, 10 dias fora. Então, o que acontece? No primeiro ano de vida era uma briga constante, ele queria viajar para a Luiz Corrêa na sexta e eu queria passar seis meses só nas minhas férias para a gente ir para a Argentina. Então, a gente não conseguia entender, não conseguia se entender nem sobre as viagens, porque um pensava de uma forma e o outro pensava de outra forma. E eu conto muito isso também dos meus cursos que, naquela época, como eu tinha muito tempo livre, eu chegava do MP1, hora da tarde, eu entrei no fluxo de assistir Grey's Anastas, tu lembra, amor? E ele ficava, chegava à noite lá da empresa e eu chegava lá e eu estava com pijama assistindo Grey's Anastas. O que é que tu imaginava quando tu chegava ali? Meu Deus, eu estou aqui cheio de boleto para pagar e a mulher está cheio de Grey's Anastas. Por isso que tu não queria descansar no viagem, já estava aqui. Já estava descansada. Está tão vindo a noite. Já estava descansada. Já estava descansada. Entendi, entendi. Mas essa questão aí da visão alinhada entre o casal é o que geralmente não, o que há certeza que gera o resultado. Porque são duas forças unindo com o mesmo objetivo. Sim. E se você for analisar... São dois cavalos puxando a mesma carroça. Não queria falar essa expressão, mas é assim que é. Dois cavalos puxando a carroça. Não um cavalo e o outro lá só sentado em cima da carroça. Assim, Grey's Anastas. É. Mas eu ganhava super bem, só que eu lembro que eu gastava loucamente. Eu lembro, lembra que o meu salário eu recebia e fazia o Pix para a Caixa Econômica. Não, era Pix. A gente tinha... Ah, não tinha Pix não, né? Era pagava lá na conta. E eu lembro que o Léo ficava louco, porque na cabeça dele, o meu dinheiro que eu ganhava eu só gastava comigo, né? Na minha cabeça estava tudo certo. E o que mudou de lá para cá? Porque eu continuo gastando meu dinheiro. Eu estava ali... Ganha mais agora. Mas, quando a gente fala sobre essa questão do trabalho, né? Com certeza é uma dor de muitas mulheres, né? Eu vejo que eu estou falando muito, né? Que é a dor de muitas clientes tuas, seguidoras tuas. É essa questão de como eu transito carreira, como eu tomo uma decisão dessa, né? Como eu organizo minhas finanças, como eu trago meu esposo para essa mesma visão. E aí, assim, eu vou falar aqui para elas a mesma coisa que eu te falei, né? Que é o que eu falo para todo mundo. Não existe você ser muito bom, muito bom em alta performance, ser referência em algo que você não gosta de fazer. Então, quando eu te apoiei lá atrás a tu deixar o serviço público, eu via que tu não era feliz ali, né? Estava lá por conta do dinheiro. E aí, o dinheiro você gasta rapidamente. E é bom deixar claro para as pessoas que quando eu fiz essa transição de carreira, a gente não tinha ideia se a gente ia conseguir aumentar a nossa renda, prosperar as nossas empresas. A gente só tinha a mentalidade de crescimento. A gente já estava trabalhando muito forte o autoconhecimento. Uma das coisas que eu vejo que foi muito importante no nosso relacionamento foi estar os dois juntos trabalhando o autoconhecimento. E que a gente não tinha ideia nenhuma que ia dar certo, que ia prosperar. Eu sei que uma das nossas maiores brigas que a gente tinha naquela época era o quê? Era a falta de clareza das finanças. Não era nem porque você ganhava muito ou pouco ou porque eu ganhava muito ou pouco. Era a falta de clareza dos dois. Cadê o dinheiro? Onde está o dinheiro? O dinheiro vai para onde? E isso te deixava angustiado. Porque o Léo sempre foi muito o homem dos números, das finanças. Ele sempre quis ter muito claro tudo isso e isso é muito certo. E já eu era bem mais desligada em relação a dinheiro. Isso era uma das maiores brigas. Você acredita que essa desorganização ou falta de clareza pode trazer problemas para o casamento? Sim, sim. Hoje é um dos maiores motivos de separação, de briga. Então, são finanças conjugais, né? Conjugais, finanças familiares. Então, muitos casais preferem ter contas separadas, cada um com seu dinheiro. É tipo, você tem medo de olhar a verdade. Você fica vivendo... Isso é um ponto de viver mentira. Eu vou vivendo mentiras porque eu tenho medo de olhar para a verdade. Que muitas vezes é que o casal não está alinhado, que o casal briga por conta de dinheiro, que sabe que está fazendo errado, mas acha que aquela forma é a melhor forma de continuarem juntos. Então, os dois... E não é sobre o dinheiro de um ou de outro. É os dois juntos entendendo o orçamento familiar, entendendo quais as decisões que eles vão tomar. Para onde vão acelerar, onde vão frear. Para ficar bem claro isso, é você lembrar daqueles vetorzinhos que a gente estudava lá na matemática. Quando um está puxando para um lado e o outro puxa para o outro, não sai do lugar. Não sai. Então, isso é o reflexo de vida de muitas pessoas. Quando um tem uma visão, o outro tem outro tipo de visão, as atitudes deles são diferentes e acabam uma anulando o outro. Perfeito. Uma salva de palmas ao auditório para esse homem. Arrasou. Você gosta de ler? Sim. Diga aí para a gente um livro que te marcou. De qual área? Diga aí, um que te marcou. A autoresponsabilidade, Paulo Vieira. Ah, vamos falar sobre a autoresponsabilidade. Por que ele te marcou? Porque eu não tinha. Simplesmente era ela. Que é o que... E graças a você gera um empresário, com empresas, lideraz, admirado, e não tinha autoresponsabilidade. Não, eu botava a culpa muito nos outros. Então, assim, eu achava que meu resultado estava na mão de outras pessoas. Então, quando eu tive esse encontro com a autoresponsabilidade, eu vi que dependia só de mim. Que eu tinha que fazer meu próprio barco andar. E aí foi onde eu comecei a tomar as minhas decisões, tomar as rédeas da minha vida. Tomar decisões que só dependiam de você. E decisões difíceis. É isso. O legal da autoresponsabilidade... O legal não. A autoresponsabilidade, quando a gente entende sobre ela, dói muito. Dói muito, porque você entende que tudo que está dando certo na sua vida é responsabilidade sua, mas tudo que está dando errado também é responsabilidade sua. Então, até você digerir aquilo, e você entender que você engordou porque você comeu demais, você não está prosperando na sua carreira porque você deixou de investir em conhecimento, a sua empresa está indo por água abaixo porque você deixou de aprender ou deixou de focar nela. Então, certas coisas, quando traz ali no coração, na alma, dói. E a gente... O primeiro contato que eu tive com a autoresponsabilidade foi em 2017, por ali. E quando foi em 2022, o Paulo veio fazer uma palestra aqui em Teresina, na nossa cidade. Então, foram cinco anos depois, a gente escutou, foi lá assistir a palestra, o poder da autoresponsabilidade com o Paulo, e ela já não doeu tanto. E ela já não doeu tanto, porque nós já éramos pessoas completamente diferentes. E muitas coisas do que ele já estava falando ali já não entrava, não fazia sentido para a gente, porque a gente já tinha mudado. O teu próprio caso com a saúde, perdeu 20 quilos em 2022, que era um pilar, que a gente sempre estava em baixa, quando ele escutava falar de autoresponsabilidade. E quando você escutou ele falando sobre isso, você tem um corpo que merece, eu estou autônomo, já perdi, essa vitória é minha. Como foi o sentimento de você entender que cinco anos depois, você era outra pessoa, você evoluiu? Primeiro, é aquele entendimento que as pessoas podem melhorar, que às vezes a gente... Que pode mudar. E às vezes existe muito aquela crença que você nasceu assim, vai morrer assim, que você era assim, a tal da síndrome da Gabriela. Então, hoje eu tenho essa plena convicção que o que eu quiser ser, eu posso ser. Porque eu consegui dar grandes passos, consegui evoluir em alguns pilares. Então, isso gera uma crença fortalecedora de capacidade. Falando nisso, né? Crença do ser, da identidade, da capacidade, e eu vou levar a conversa agora lá para a criação dos nossos filhos. Eu agradeço muito a Deus por a gente ter mudado antes do laio ainda estar ali na minha barriga, por primeiro contato com a autoresponsabilidade, com o autoconhecimento. E aí, a gente teve a oportunidade, nós não somos perfeitos, tá? Nem como pais, nem como casal, mas a gente teve a oportunidade de pelo menos entender o que é que era fazer o certo, o que é fazer direito. E uma das coisas que a gente tem muito clara é que mais do que dar capacidade a uma boa escola, é dar identidade fortalecida para os nossos filhos. E hoje, quando tu olha para a criação, tu olha para o dia a dia, o que é que tu se sente como pai? O que é que você acha que você faz certo? O que é que você acha que você pode melhorar? Assim, é o maior desafio que eu acho que o ser humano pode ter... É mais desafiador que ter emprego. Eu falo, é mais fácil gerenciar 200 colaboradores do que 2 meninos dentro do shopping. Correm! Eu sempre falo isso quando eu levo antes do shopping. Então, o que eu entendo é que eu como pai, o que eu tenho que deixar para eles é uma identidade muito forte. O que é a identidade? Fala para as pessoas. O que é a identidade? É o ser dele. O ser dele e principalmente baseado nos princípios do Bairro Cristão, que são os princípios que a gente acredita que Cristo deixou para a gente. Como é que fortalece a identidade de um filho? Validando, sendo exemplos, sendo exemplos, honestidade, respeito, então são as coisas que eu tento passar todo dia para eles através do meu exemplo e ensinando, ensinando no dia a dia para eles e fortalecendo quem eles são e eles são de fato. Não somente o que eu quero que eles façam ou somente o que eu quero que eles tenham no futuro, mas muito mais essa questão da identidade deles de ser pessoas boas, pessoas honestas, pessoas que respeitam seu pai e mãe, que é uma pai e mãe, que entende o outro. Então, assim, é isso aí que hoje é a principal função da minha vida, é fazer com que eles tenham isso para falecido, cheguem na idade de adolescência com o ser dele muito forte, uma base muito forte. E aí a gente volta àquela história do autoconhecimento. O autoconhecimento serve para a liderança, para a paternidade, maternidade, ele é essencial, porque imagina uma mãe que não conhece a sua identidade. Imagina uma mãe que não conhece de fato o que ela acredita, os valores dela, o que é importante para ela, como é que ela vai passar isso para a criança, como é que um pai vai passar isso para a criança. Então, o autoconhecimento nesse sentido de entender quem você é para que você crie pessoas fortes. O Augusto Cura tem um livro que fala Pais fortes criam herdeiros e não sucessores, uma coisa assim. E ele fala muito sobre isso, que nós não estamos aqui para criar robozinhos que vão fazer só médicos, advogados, a gente está criando o Laio, que é honesto, que é filho de Deus, que é corajoso e que ele faz a advocacia, o direito, seja lá o que for, mas a base principal da vida dela é quem ele é. Porque quando ele sabe quem ele é, ele não vai se perder, ele não vai se deixar levar para qualquer pessoa ou coisas por aí. Isso, é isso. E já que você falou de Jesus, de princípios judaicos, cristãos, quem que é Jesus hoje na sua vida? Conta para a gente essa história de você e Jesus. História mesmo. Assim, para mim, Jesus hoje é o maior exemplo, né? Eu vim de uma religião católica que tinha ali aquele ensinamento sobre a igreja, Jesus, Deus, mas de uns três anos para cá foi onde eu me aprofundei, aprofundei, mudei ali, fui para outra igreja e comecei a entender mais. E hoje está muito bem claro, o que é ser discípulo, o que é ser cristão, o que é ser um pequeno Cristo, o que é ter as atitudes, comportamentos e pensamentos que Jesus teve. E no passado, eu nem conhecia Jesus, então, como é que eu ia ter essas atitudes? Se eu não conheço Jesus, como é que eu vou imitar ele? Como é que eu vou imitar ele? Então, esse é o grande problema hoje da nossa humanidade. As pessoas não conhecem mais, e ele veio para a Terra para deixar esse exemplo, porque se todo mundo seguisse o exemplo dele, as atitudes dele, seguisse o que está lá na palavra, na Bíblia, a gente não estava passando por esse caos na nossa humanidade. Então, em relação a esse aspecto da religião, eu estou ainda engateando nesse mundo, mas sabendo que é o caminho, é o caminho que tem que se aprofundar muito mais e fazer com que Deus esteja na nossa família, como centro, e fazer principalmente, deixar esse, encaminhar nossos filhos nesse caminho, coisa que eu não tive lá na infância. Bom. E dentro do Evangelho de Jesus, se você pudesse digitar um exemplo, algo que ele fez que hoje você pauta a sua vida, qual seria isso? Uma das que mais me chama a atenção foi a questão da pacificação, de ser um homem pacificador, de fazer aquela pessoa que está ali não para trazer a discórdia, a briga, ele está ali para pacificar. Verdade, você é essa pessoa mesmo, é muito difícil, na realidade, eu posso até confessar e dizer que eu nunca vi você falando mal de ninguém, e se você falava sobre o comportamento da pessoa, o que ela poderia melhorar, e muitas vezes falando para ela mesmo, e quando você via que tinha algo ali na chama, você vinha lá e jogava água para você trazer conciliação. Verdade, parabéns. isso é o que mais é o comportamento assim que eu mais tento imitar, imitar, né? E o bem, veio para fazer o bem, veio para ajudar as pessoas, então assim, ter esse olhar muito humano, muito humano, que hoje é o que eu tento olhar, eu tento ver as pessoas sempre pelo lado bom, né? E com uma vontade de ajudar as pessoas, e daí que eu vejo mais o que eu absorvo das passagens que eu leio da Bíblia. A gente já está se encaminhando para o final. Já? Já, mas eu quero te pedir para, se você pudesse falar três, três pontos para um casamento próspero, que você, na sua visão, o que seria? Três pontos. Primeiro, toque físico. Não, é... Abraço, beijo, toque físico, toque físico, segue loucamente todos os dias. Isso é importante. Eu acredito que é, o primeiro é conhecer a esposa ali, principalmente a... do livro lá. Pega o comportamento. Ah, cinco linguagens do amor. A linguagem do amor da sua esposa. porque isso é motivo de discórdia. Verdade. Então, assim, o que a gente falou do autoconhecimento. Você se conhecer e conhecer a pessoa que está do seu lado. Conhecer a linguagem do amor. Perfil comportamental. Perfil comportamental. Vamos falar sobre isso. Então, assim, você... E o terceiro? Visão. Visão junto. alinhada, né? Então, é uma coisa que eu percebo que tem muitos casais que vão falar e sentar na mesa ali discutir. Você quer o quê? Que aí é onde entra o que que ensina do mural. Ah, porque quando você está fazendo o mural, o que você está fazendo? Mural, eu trouxe. Olha, a gente nem chegou a tocar no assunto, mas eu trouxe para mostrar para eles as nossas imagens do mural também, que são minhas, Depois a gente vai falar também sobre isso, porque eu sabia que a gente ia falar muito de visão alinhada, mas nós temos um mural, imagens de mural, e essas imagens aqui são minhas, mas o Léo precisa querer também, vai mostrar? O Léo precisa também querer fazer sentido. Não adianta eu querer conhecer Capadócio se meu marido não quer conhecer. Quando a gente vai falar sobre isso, então visão, mural juntos, boa. Olha aí, eu tinha esquecido, mas recapitulando, três pontos prósperos. Conhecer a linguagem de amor, conhecer o perfil comportamental, não vai dar tempo de a gente falar agora, mas vai ter cena para os próximos capítulos e ter uma visão junto. Ah, me arrasou, viu? Você é maravilhoso. Obrigado, você também. Fale para as pessoas onde a gente encontra as suas empresas, as nossas empresas. Olha, deixa eu mostrar para vocês, eu estou profetizando, a gente vai contar a nossa história, o Léo vai voltar aqui para contar uma história, uma história de superação para vocês. A gente ainda não pode contar a ela, porque a gente ainda está no processo, mas essa história de superação ela vai para cá, para pequenas empresas e grandes negócios. Aqui do lado é a Paola Oliveira botar nesse shake. Mas vai lá, amor, onde é que você encontra as nossas empresas? Bom, hoje, nosso ramo de atuação é shopping, né? Sempre, então, está localizado no negócio do shopping, tem loja de acessórios e celulares, a gente tem loja de presentes, né? Que é a Up, a Fisa Nova, né? A gente tem loja de diversão, que é aquelas marcas de pegar pelúcio, né? E temos o Centro Liderar, né? Que é... Onde vocês estão aqui nos vendo, né? O Centro de Treinamento e Desenvolvimento Profissional para Mulheres. E aqui dentro do Centro Liderar, a gente tem uma metodologia só para mulheres, a nossa metodologia Mulher que Age, onde a gente tem uma imersão prática de dois dias inteiros, onde a gente fala muito sobre isso, autoconhecimento, linguagem do amor, diz que visão alinhada, tudo isso que a gente trouxe para esse episódio, a gente fala isso dentro da nossa metodologia, dentro do nosso curso, então já fica aí a dica para você. Se você gostou desse episódio e fez sentido para você, já fica ligada para estar na nossa próxima turma, que vai ser um prazer ter vocês lá. E Príncipe Encantado foi uma honra. Você gostou de tentar comigo na mesa? Sim. Você quer vir mais para esse podcast? Aparece mais uns stories? Vocês gostaram dele? Comenta aqui embaixo se você gostou do Leonardo aqui para ele vir mais ver. Tem que dar um joinha. Dá, dá um joinha, um like, hashtag, mulher que age, hashtag sem mimimi. A gente está aprendendo esse negócio de podcast, vai dar certo. Amor, eu quero deixar claro aqui para todas as pessoas, eu digo isso para vocês todos os dias, mas eu amo sua vida, eu lhe amo loucamente, todo dia eu lhe amo mais do que ontem. não existiria já a Ciara Mendes se não fosse o Leonardo, a Maggie e o Cruz, para deixar isso registrado. E você deu as principais coisas da minha vida, que é o live, que é o tel, e eu te dou muito orgulho e certeza que a gente vai viver o resto da nossa vida juntos. Te amo. E agora, moço nada. Não dá para falar não. Não dá para falar não. Fechou? Beijo, dá um beijo para o pessoal, beijo gente, beijo mulherada, deixa meu marido para assistir o episódio. Cheiro!